Pesce, presentes, agradecedores, assistência, empolgueiros, um abraço a todos os ouvintes da RBFM, a toda a nossa comunidade, e boa noite a todos. Em início, eu gostaria de parabenizar a Prefeitura, a Prefeita, pelo trabalho que se desenvolveu na limpeza dos tanques, no nosso município, um trabalho que está sendo feito de forma limpa, clara, e dentro da preocupação que o nobre colega trouxe aqui, falando que as pessoas cobram, que vão procurar ele, quem está tomando conta, quem está, tem pessoas responsáveis, inclusive na região do assentamento, quem acompanhou foi o próprio presidente da associação, tem uma pessoa responsável também que está acompanhando. Na sessão passada eu falei, a Prefeita tem esse cuidado de falar para as pessoas responsáveis que estão acompanhando, e que todos no município sejam atendidos. Parabenizar porque a nossa Prefeita, ela trabalha em prol de todos. Por indicar de município como o nosso, eles só prejudicam o desenvolvimento da administração. vejo aqui, sabemos também que a saúde sofre algumas críticas em casos isolados, mas a Secretaria tem buscado ampliar os atendimentos, está buscando a contratação também de novos especialistas para que as pessoas possam ser atendidas, quanto aqui não é possível, os encaminhamentos também estão sendo feitos. Eu acho que a gestão está no caminho certo, sabemos que emissílios e barreiras existem, mas a cada dia a gestão busca e procura o assílio. E muito mais que isso, procura estar próximo da comunidade. hoje, alguns colegas falaram um pouco aqui sobre a questão dos precatórios. Gostaria de comentar que a Prefeitura sentou com a classe, com a categoria, com os profissionais, nunca se ligou a pagar a categoria. Estou aqui falando porque eu estava presente como professor nessa reunião. O que existe, na verdade, com relação aos precatórios são inúmeras interpretações que deixam em dúvidas, inúmeros pareceres. O que nós almejamos é viver algo para realmente definir e fazer just a aplicação desse recurso. Tenho certeza que a Prefeitura, que a nossa prefeita, que a nossa gestão irá tratar como vem tratando em todos os setores com seriedade neste assunto. Como é que eu falo aqui na questão das escolas no campo, eu acredito muito quando o secretário, eu sempre falo isso é a questão da escola no campo, mas o que a gente, o que vem acontecendo, colega, aqui no nosso município é a diminuição de alunos na rede municipal. Existe um número pequeno para que uma escola funcione, mas sempre na escola do Bravo, hoje, nós somos uma escola próxima do campo, próxima da gestão, hoje ele funciona apenas com 13 alunos, existe um limite que quisermos para a escola funcionar e aí se torna inviável para a gestão construir mais escolas em diferentes setores com 10 ou 9 alunos. Sabemos das dificuldades encontradas por alunos, 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 por falta de acessibilidade, mas o que a gente pede também é que os pais, eles participem nas reuniões de pais mestres, no momento da matrícula, passe a situação do aluno, né, a secretaria de educação também está lá para atender quando houver essas situações e que o aluno não está sendo atendido porque sabemos que o papel da secretaria é justamente ouvir as pessoas e que todos sejam atendidos e que as demandas dentro das possibilidades sejam alcançadas. Falando sobre a questão dos amarelinhos, da compra dos amarelinhos, a partir de setembro, nesse setembro, o par, né, vai ter um novo símbolo, o Sinec, daí o município irá postar suas demandas para que o município veja o que é necessário dentro do âmbito educacional e essas demandas vão ser acompanhadas por um grupo formado, um grupo de acompanhamento onde haverá participação popular e eu tenho certeza que muitos avanços virão para o nosso município. sobre o tema de que o programa de apoio ao transporte solar ele é exclusivamente do aluno do campo. O valor que eu vejo, que eu acompanho sempre que as pessoas que vocês podem procurar, um valor pequeno com relação a essa ajuda, esse apoio do transporte solar porque ele não especifica a distância para o aluno ser atendido, porque poderia ser feito dessa forma, quanto mais longe, ter um valor maior para que o aluno seja atendido. Quero aqui falar para os colegas que momentos de divergências, momentos de discussões são importantes para que nós representantes do município, com os eventos do povo, para o povo, a gente deve trabalhar, possamos sempre entrar num consenso favorável à nossa comunidade. Eu acho que, assim de tudo, o que nós precisamos é nos respeitar porque somos seguras, únicas dentro da comunidade. Nós somos representantes do povo que espera muito de nós aqui. Muitas vezes somos questionados por não apresentar um projeto aqui dentro dessa casa, mas as pessoas não podem esquecer que também nós apoiamos, que nós acompanhamos os projetos que são colocados em prática com pessoas da comunidade. todos os recursos da educação são calculados sempre no censo escolar. Então, os recursos que estão vindo para este ano são o censo escolar de 2016, o censo escolar está com fechamento de 2017 e para o próximo ano, o ano de 2018, os recursos que vão ser utilizados são os valores e as informações postadas no censo escolar do ano de 2017. Se cobra muito da gestão do investimento, todo mundo vê, na verdade, a educação, as pessoas usam essa palavra de educação é a menina dos olhos de uma comunidade. Eu quero aqui parabenizar a nossa gestão porque ela vê educação como prioridade para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, de um futuro melhor, para os nossos futuros prefeitos, futuros vereadores, futuros doutores, futuros homens de pentes aqui no nosso município. Nada mais a tratar que desejamos uma boa noite a todos e até a próxima.